TV Artilheiro Você atribui exatamente A esse tempo de parada que você teve? A gente teve naquele momento O Ceará é um dos clubes Que Assim como é comum Com as equipes do Nordeste Que jogam demais Eu no Bahia também sofri isso Então o que acontece? Em determinado momento você não consegue Se preparar efetivamente Para os jogos Então Eu acho que A gente tem um calendário aqui Que é mais puxado do que Nas outras regiões A gente tem uma competição muito importante Que é a Copa do Nordeste Mas a gente continua tendo um campeonato estadual Quer dizer, tem uma competição a mais do que as outras equipes E se você está numa Sul-Americana Ou Sul-Americana, Copa do Brasil Acaba que tem um congestionamento mesmo De jogos Então a equipe do Ceará também Precisava de De dar uma Uma Quietada Um pouquinho Ter um tempinho Para poder recuperar os atletas Nós tínhamos muito atletas Lesionados Com algum problema Alguma dificuldade Então a gente teve tempo suficiente Para poder desenvolver o trabalho Tático Que a gente acha interessante O trabalho físico Que é Que a gente Acredita também Que é importante E um tempo Para que eles pudessem Também se recuperar Desse desgaste Que foi essa primeira Parte do ano Então acho que isso tudo Nos fez crescer Embora Eu hoje no primeiro tempo Não tenha gostado da equipe A equipe Foi para uma trocação Com a Chapecoense Desnecessariamente Acho que a gente teve um desgaste Muito maior Do que o necessário Deixamos Muito espaço A gente não conseguiu Controlar o jogo Do jeito que a gente Tinha a expectativa Foi muitas vezes Um ataque Um contra-ataque Um contra-ataque Do contra-ataque Um contra-ataque Do contra-ataque Do contra-ataque E não é nisso Que eu particularmente acredito Acho que no segundo tempo Não A gente já voltou mais As nossas características De ser uma equipe Organizada Compacta Próxima Que sai com inteligência Que não sai simplesmente Por sair Que não vai para frente Simplesmente por ir Que seleciona melhor As possibilidades E a gente acabou fazendo Um segundo tempo Bem melhor E conquistando Um grande resultado Anderson Boa noite Durante a coletiva Na semana Você falou que o Ceará Estava tentando Já ter a sua cara Em dois jogos A gente já vê Um Ceará Mais equilibrado No esquema defensivo Muito mais equilibrado Ainda no esquema defensivo E mais no esquema ofensivo O Ceará hoje No jogo de hoje O torcedor saiu E disse que o Ceará Agora tem um padrão de jogo Você acha que já é por aí Ou tem que treinar ainda mais Como é que você observa O jogo de hoje Garante alguma coisa? Não gente Assim Eu falo com vocês Que eu tenho os pés Muito no chão Porque eu já passei Por várias situações Eu estou no futebol Há 25 anos Então vocês imaginam Tudo que alguém Possa passar Em termos de Favoritismo E perder Em termos de ser Um azarão E ganhar Em termos de ser Um time Que todo mundo Acha que vai disputar Uma coisa E vai disputar Outra no final Então eu tenho Muita Muita história Para contar E eu conto História para eles Constantemente Eu falo para eles Constantemente Que a gente precisa Estar concentrado Estou muito chateado Com o gol que nós sofremos É muito assim É uma bola parada É um momento Que a gente tem Um índice de acerto Muito bom É claro que o jogo Foi levando Estava mais ou menos Resolvido Mas a gente cobra De eles a atenção Até o final Para a gente poder Um gol Às vezes Que acontece hoje Vai ser definidor De alguma coisa Muito importante Lá na frente A gente não sabe A gente tem que viver Esse campeonato Como decisão Em todos os jogos Literalmente decisões Porque você não sabe Do que você vai precisar No final Então Mas assim Eu quero enaltecer A dedicação deles Acho que a gente Correu muito Está disputando muito O jogo Está competindo o tempo todo A gente fala De uma defesa Bem consistente Mas é prova De que os jogadores De frente Ajudam muito Na marcação Eu não consigo visualizar O futebol hoje Ofensivamente Só com os atacantes Ou defensivamente Só com o goleiro E os zagueiros Eu acho que é um todo Todo mundo se ajuda Você vai ver Que o nosso lateral Lá o Cristóvão Fez jogada de profundidade Chegou na área O João Lucas Está o tempo todo chegando Os volantes chegam ali Para poder Também Ajudar na construção Ofensiva Os zagueiros Têm feito isso Então eu vejo Como um todo Que a gente tem que ter Principalmente os pés no chão Tranquilidade A gente não vai se entusiasmar Com nada que tiver Por acontecer A gente está muito feliz Hoje A gente vai Comemorar Amanhã Mas no nosso Próximo treinamento É como se Nada tivesse acontecido Mesmo É um trabalho De Revitalizar as energias A concentração Sabendo que a gente tem Sempre um jogo Muito difícil Pela frente Anderson Boa noite Boa noite Parabéns pela vitória Obrigado Você falou que Está muito chateado Com o gol que tomou Mas acabou de dizer Que está muito feliz Pelo resultado final Pela entrega Do teu time O que é que você Vem colocando na cabeça Dos teus jogadores A cada dia A cada treinamento Que é visível sim A evolução do teu time E você tocou Num assunto importante O time quando ataca Ataca Organizado E ataca com as peças Que tem que atacar E se defende também E hoje quando começou o jogo Deu para perceber O quanto de velocidade Você tinha No teu time Do meio para frente O Ricardino Não é um jogador veloz Mas é um jogador Que desarme E ajuda muito Ter essa velocidade Para o teu time Você está feliz mais Com o teu time Que vem ganhando o corpo E você vem ganhando As opções Ou feliz com essa entrega Que a cada jogo melhora Realmente Como você disse aí Anderson Eu acho que a gente Está feliz Com aquilo que a gente Tem construído Diariamente Eu não posso deixar De enaltecer O nosso elenco Entendeu O Cristóvão Não fez nenhum jogo Comigo Mas está treinando bem Assim há muito tempo O Samuel dá poucas Oportunidades para ele Os zagueiros O Thiago Alves É um grande zagueiro O Brock O Charles São jogadores Extremamente qualificados Mas os jogadores Dão poucas oportunidades Eles estão tendo A chance de poderem De alguma forma Recuperar de um jogo Para o outro É claro que esse campeonato Vai afunilar Mais adiante Nós vamos ter jogos Muito em sequência Nós vamos usar Muito o elenco Pode ser ver Hoje nós colocamos A gente começou Com o Wesley Nós temos o Felipe Bachola Que é um ótimo jogador Que xadá Que está aí Esperando Para poder Voltar E aí eu vou falar De todos Do Bergson Do Romário Do Matheus Que é um jogador Extremamente importante Para a gente Os volantes Todos eles O Chico O Sobral São todos jogadores De muita qualidade O Carleto Que está lesionado Então assim Há uma valorização De todo o elenco O Edinho Tem sido fantástico A todo instante Auremi O William Está todo mundo Muito enganjado Pedro Quem Enganjado em cima Daquilo que a gente Tem como proposta E isso é muito bonito Eu falo com eles É uma conquista nossa Eu sei que muita gente Quer hoje A gente tem essa mania No futebol De querer selecionar Alguns heróis Hoje é o Galhardo Amanhã vai ser o Felipe Amanhã depois vai ser O Ricardinho Depois vai ser o Samuel Depois vai ser o Valdo Mas não é assim Não é dessa forma Que eu vejo Entendeu Eu vejo que todo mundo Tem uma participação Muito efetiva Muito positiva Cada hora um vai se destacar Porque coletivamente A gente tem muita ajuda Todo mundo trabalha muito Para que momentaneamente Um possa se destacar Mais do que o outro Mas assim Com os pés no chão Com tranquilidade De poder dar a sequência Anderson Boa noite Boa noite Você falou aí Dos heróis Que não tem Que é um trabalho em conjunto É justamente nessa atuada Que eu quero te perguntar O time vem evoluindo A cada jogo Eu não estou falando De resultado Das vitórias Para além disso Que são importantíssimas O time tem feito Boas apresentações Eu queria que você falasse Como é que tem sido Esse trabalho Para ter essa evolução Como é que você acredita Essa evolução do time Que está jogando bem E vencendo Eu acho que Eu tenho que enaltecer Muito o trabalho De toda a comissão técnica O trabalho Principalmente A aceitação Dos atletas A gente está sempre Colocando coisas novas A gente está sempre Cobrando algumas coisas dele Aí de repente A gente fala assim Fecha o corredor central Aí às vezes O jogador não fecha Você tem que mostrar No vídeo Como é que é Eles acabam aceitando mais Então eu gosto De enaltecer muito O trabalho deles Porque Eu poderia estar fazendo O mesmo trabalho E a resposta Ser muito diferente E eu já tive isso Já O Anderson tem Uma forma De pensar o jogo E que tenta implementar Em todas as equipes Em alguns momentos Em algumas equipes As coisas não funcionam E não funcionam por quê? Porque não há muita aceitação De quem está lá Eles pensam de uma forma Diferente Estão acostumados a fazer De uma forma diferente E a gente Eu particularmente Aqui no Ceará Além de ser muito bem recebido Em termos pessoais mesmo De Do carinho Da atenção Que todos tiveram comigo A gente foi muito bem aceito Também pelos atletas E principalmente Para poder implementar Essas ideias Eu acho fundamental A participação Do nosso torcedor Eu acho que eles Precisam continuar Nos apoiando A gente precisa muito Da contribuição De todos Nós precisamos De sacrifícios Sim de todos Nós vamos ter momentos De dificuldade aqui Eles precisam Jogar com a gente Ter o reconhecimento De que a gente Está tentando fazer o melhor Esse grupo Está se dedicando Assim Em todos os trabalhos A gente tem que ficar Controlando eles um pouco Para que eles não Não façam demais Nos treinamentos De vez em quando O treinamento está tão pegado Que eu tenho que parar Eu tenho que parar um pouquinho Opa Mais devagar um pouquinho Porque eles Eles quase levam Para o treinamento O que é o jogo Assim Essa disputa Essa luta Então a gente precisa Estar todos De alguma forma Bem unidos Para que a gente possa Manter Essa Essa campanha E buscando sempre Pontuar O máximo possível Você falava Da Chapeco Seria um time Difícil O jogo Se tornou até Um pouco mais fácil Placar mais elástico Um time que Empatou com o Grêmio Fora de casa Por 3x3 E agora Mais uma batalha O Ceará vai a São Paulo Enfrentar o São Paulo Um jogo Que eles estão tratando Como festivo A estreia Da maior contratação Do ano deles Uma oportunidade também Para o Ceará Mostrar mais o seu valor Fora de casa É Eu Eu vou discordar um pouquinho Eu não acho que o jogo Foi fácil Assim Nem mais fácil Acho que foi um jogo Dificílimo O placar Foi elástico Porque nós fomos Bem competentes E acho que o segundo tempo Foi muito bem jogado Mas o primeiro tempo Se terminasse 1x0 Para eles Ou fosse 2x1 Para um lado e para o outro Não seria injusto Porque eles também tiveram chances Tiveram oportunidade Tiveram muitos escanteios Tiveram faltas laterais Então acho que foi um jogo Bem difícil o primeiro tempo Foi assim A gente não teve o controle Do jogo Acho que o segundo tempo Depois do gol também Eu acho que a gente conseguiu Dar uma sentada Ter mais tranquilidade Para poder fazer o jogo A expectativa é de um grande jogo O São Paulo Tem feito Bons jogos Tem um elenco recheado De grandes atletas Um grande treinador Eu sei que é um momento Muito festivo para eles Mas A gente vai estar Muito concentrado Para poder tentar Fazer um bom jogo Acima de tudo Que a gente possa fazer Um bom jogo Com inteligência Com sabedoria Saber na hora De subir um pouquinho mais A hora de descer Um pouquinho mais A hora de valorizar Um pouquinho mais a bola Vai ser um jogo Que a gente tem que ser Extremamente Organizado Competente E inteligente Anderson, boa noite Parabéns pela vitória Obrigado No jogo contra o Fortaleza Você colocou O Fernando Sobral Uma das opções O Chico até chegou a aquecer Mas você escolheu Optou pelo Fernando Sobral Hoje você optou Pela entrada do Chico É um jogador Que há muito tempo Não tinha oportunidade De atuar E você também comprou Comprou entre aspas A briga aí do Cristóvão Cogitou-se na imprensa A possibilidade do Fabinho Jogar de lateral Ou ele entrar no meio Mas você acreditou Até falou isso Na última coletiva de imprensa Queria falar sobre As substituições Mas no aspecto assim Você tem feito Rodar o elenco E dado oportunidades Para todos os jogadores Poderem ganhar confiança Recuperar ritmo de jogo Queria que você falasse Dessa importância De estar todo mundo preparado Mesmo que seja assim Em algum momento pontual Como é o caso do Cristóvão Você mesmo falou Do Samuel Que dá pouco espaço A gente vai visualizando No dia a dia O Cristóvão Tem treinado muito bem Há muito tempo Treinando bem E eu falo com eles Olha Eu posso ajudá-los No momento de mantê-los Bem preparados O que eu não posso Falar para ninguém Nem prometer É quando que vai aparecer Essa oportunidade Mas é preciso Que você possa estar preparado Então assim Eu tenho muita confiança Gente O jogador que está No meu elenco Eu tenho que confiar Você imagina Para o Cristóvão hoje Se o Fabinho Tivesse vindo jogar De lateral direito O Willian Ter no jogado De volante Você imagina O que nós teríamos Agora no vestiário Um jogador Extremamente decepcionado Porque ele é Um reserva imediato Não foi utilizado A adaptação Ela é Bem-vinda Quando você Às vezes Deu muita oportunidade Para um determinado atleta Ele não conseguiu Segurar aquela oportunidade Aí cabe Mas O contrário disso A gente tem que enaltecer Muito quem está ali Cara Assim Dar força E o grupo Abraça muito O grupo estava muito confiante Nele Ele fez um belo jogo Um ótimo jogo Foi consistente Marcou muito bem Entendeu Ultrapassou ali a linha Eu até Numa das escolhas Pelo Wesley Além do Leandro Ter tido uma semana Mais complicada Em termos pessoais Mas é porque Também eu sabia Que o Cristóvão Faz muita A profundidade Ali pelo lado E o Wesley Como joga um pouquinho Mais para dentro Ia dar espaço Para ele passar Então eu acho Que a gente tem que enaltecer Sempre É o trabalho da equipe Do grupo E eu me sinto feliz Porque sei que eu posso Contar com eles E que eles confiam Naquilo que a gente Tem desenvolvido Opa Anderson Vou fazer coro com os outros Parabéns Obrigado Realmente grande vitória Não só porque ela Tenha caído Como uma vitória Mas pelo seu trabalho Seu trabalho É visível Na equipe do Ceará A gente acompanha Há bastante tempo Sabe que a parte tática Da equipe Já mudou totalmente Não tem mais Aquilo que você falou Que tinha muito do dedo Do outro treinador Naquele momento Em que você chegava Obviamente sempre vai ter Desde alguém Passou pelo clube Mas o seu trabalho Ele é visível A sua forma de jogar Hoje o Ceará tem Agora em relação Às perguntas Que eu quero fazer duas Porque uma É dos torcedores aqui Eles estão perguntando Aqui na live É uma pergunta Meio recorrente E o Matheus Gonçalves Você só tem três Substituições Eles sempre perguntam E o Matheus Gonçalves E a outra Que é a minha mesmo É em relação Em que momento Anderson Você acredita Se esse momento Vai chegar E eu espero que ele chegue Que o Ceará Para de ter O foco Apenas na permanência Quer dizer Que o apenas É só Entre aspas O foco na permanência E passa a ter Um outro objetivo Dentro do brasileiro Só quando ele atingir Aquela pontuação Que confirma A permanência dele Não Assim Pode ser que em determinado Momento do campeonato A gente já tem Uma projeção Muito interessante Assim De perspectivas Então eu não sei quando Entendeu Eu estou jogando ainda Com aquela Aquele pensamento De que a permanência Do Ceará Ela ajuda A mudar O patamar De um clube Que passou Nos últimos anos Transitando Às vezes Pouco Nessa Série A Nos últimos 20 anos Não sei quantas intervenções Quantos momentos O Ceará Teve na Série A E é preciso que ele Possa ficar mais Porque ele vai estar Muito mais estável A saúde financeira Do clube É espetacular Gente O que esse clube Oferece Em termos de Assim De compromisso É uma coisa absurda Entendeu Não sobra Nada Entendeu Mas é tudo Muito bem feito É tudo muito bem Gerido Assim Eles tem muita competência O presidente Com todos os seus Vices O João Paulo Que é do departamento Financeiro São muito competentes Nisso que eles fazem Eles tem uma noção Muito clara Do que eles podem fazer E até onde eles podem ir Isso é importante E eu espero Que eu como treinador Eu possa contribuir Com isso Que o clube possa continuar Com essa saúde financeira Por muito tempo É A outra questão Do Matheus O Matheus Gonçal O Matheus Gonçal É um jogador Extremamente rápido É um jogador Assim muito Para uma perspectiva De jogo Quando o adversário Te dá muito campo Entendeu Então assim Em alguns momentos A gente tem essa possibilidade Em outros momentos Não Mas a gente Tinha uma ideia De que a Chapecoense Não ia se expor Tanto assim No primeiro tempo Em que talvez Um trabalho De um jogador Que tenha A característica De maior aproximação Que é o Wesley Seria talvez Mais interessante Para esse tipo de jogo Não quer dizer Que isso vai acontecer Em todos os momentos É um jogador Que a gente confia Nos ajudou já Em alguns momentos Muito importantes E vai daqui a pouco Ter novamente Essas boas oportunidades Edson É possível que o São Paulo Tenha estreia Ou estreia Se não sei ao certo Mas São Paulo é uma equipe Que independente Do adversário Ela propõe muito jogo Principalmente Jogando em casa Ele sai com muita inteligência Se recompõe Com muita velocidade Eu te pergunto O que é que tu espera Desse São Paulo Principalmente depois Dessa vitória No clássico de hoje Jogando lá no Morumbi Quando será Olha Eu tenho que ser Muito sincero com vocês Assim Eu vi muito pouco Do São Paulo Pra poder assim Me atentar muito A detalhes Eu vi que a equipe Cresceu muito Eu tenho um foco Muito grande Assim no próximo adversário Que eu Eu não gosto De interferir muito Assim Se eu começar A assistir muito O outro Eu já começo A confundir as bolas Um pouquinho Eu preciso viver O São Paulo agora E é isso que eu vou fazer Viver com toda a intensidade Eu já vi alguns jogos Tenho visto assim Que eles estão Com uma dinâmica Um pouco diferente Já Eu conheço bem O trabalho do Cuca O Cuca é um treinador Muito detalhista Ele surpreende muito Com alguns encaixes Jogadas Ensaiadas Ele vive muito O jogo a jogo Então a partir de agora A gente vai detalhar Melhor Mas sempre Jogar contra o São Paulo Em qualquer situação Com qualquer elenco É sempre um jogo Muito difícil De ser jogado Lá no Morumbi Beleza gente? Obrigado TV Artilheiro Tchau 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 Tchau